Música Graças a Deus eu tenho bastante fé em Deus através de Jesus Cristo e a minha vida mudou muito a partir do momento que eu pude experimentar essa fé, essa força que vem de Deus e sob esse aspecto eu acho que eu tive um privilégio muito grande e me deu muita força para lutar e muitas alegrias nos momentos mais felizes Ayrton, 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 que é do Brasil! Música Música Eu acredito que no nosso mundo existem muitas forças que agem umas contra as outras mas a única que prevalece é de Deus Música Ayrton, Ayrton, Ayrton! Música 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 Música